Oi gente vamos tentar pegar umas lambari aqui e tem muito lambado nessa lagoa tinha pelo menos aí você tem ainda tem só pegar uns 10 lambari aqui e vazar para lagoa para o corpo quer dizer vamos ver se eu acerto os lambari aqui a água não tá limpa tá estranha a lambari tem ainda aqui ó vamos ver se eu pegar Olá o primeiro já veio escura para pescar no corvo primeiro já tá aqui e aí eu aqui na sacola pegar pelo menos 10 aqui para garantir as isca opa tá com mais agora tá quebrado essa vara aqui mas dá para pescar ainda pegar os lambari porque olá mais um e caiu aqui mais uma isca e tá pegar outra aqui e pegar uns 10 aqui vazar para o rio dá um vento sem chumbar até pessoal para pegar esse um vento na barilha na água o barilha peixe sem vergonha lá ó mais um falei com o mato e tudo ó ó o terceiro do dia mesmo a isca é é pegar as isquinha e poder ir para o rio o horário quente caiu perto mas vai aqui mesmo espera para você vai puxar e até pegar o mas pelo menos uns é mais longe um pouco aí agora sim e agora só esperar e puxando já quanto mais longe mas não os grandes uma boa isca pegar mais aqui alinhar o pé abençoados e tenta pegar os tabaranas piar e quem sabe dourada pirancajuba também o mundo de iguaçu tenta para cá também eu acho que são esses peixes não sentei só essa traíra tem também difícil pegar mas tem mas fácil pegar um dourado ganho que pegar uma traída nesse coro e vai embora pescar e ver que que não consegue pegar aí chegar aqui na beira do rio ajeitar a traia e começar a pescar já chegamos no horário bom tá melhor horário tem um erosão aqui ó um lugar bem sujo abandonado bora pescar e seja que deus em abençoar e nos conceder uma boa pescaria pedaço no barê e se bater dourado a tua barana e vara de bambu e é essa vara vai ser para isso e se vai pegar daqui a pouco vamos saber a chela aqui e agora vamos testar essa outra para pegar a piau e tem uma barana também né e isso aqui vai mais longe e aí e toda embolada o bolo tudo aqui e ver se não é certo os peixes broma aqui para vocês pessoal se eu desembola isso aqui que isso aqui com um negócio cabuloso aqui tem coisa que acontece deu um nó rapaz olha só e se eu tentar fazer isso aqui eu não consigo agora lá bora pescar ó e roubou a isca pial tá piauzinho aqui pegar ele olha pessoal agora tá meia frinha vamos ver se não pega esse cor que é bom para caramba de peixe ó e mesmo quando a água tá fria ele pega vamos ver até hoje e hoje e hoje também tá mais quente que ontem e eu tô com o pressentimento que vai ser alguma coisa boa ó e fica cajuba piau piau vixão meio de enrosca olha deixei demais olha lá e agora ferrou tudo ó e agora pegar na linha aqui para não torar a vara e aí soltou mas puxou em você é bom e a música não pega esse peixe aí pessoal tive que troca tirar a vara telescópica esse corre é muito estreito cara não dá para ser fisgar bem tem que ser uma vara pequena e essa várias quatro metros para pescar no corguinho de dois largura e você tem que segurar na metade da vara e agora eu vou com essa vara de bambu aqui que é melhor aquela vara telescópica é muito comprida tem uns corre que ela é bom mas esse corre aqui nesse não é bom para ela não que ela é muito muito grande tem que comprar menor agora vamos ver se não aí pega peixe né vamos ver vamos ver que as aspirar cajubinha tá tacando as isca aí gente vamos subindo aqui e tentar pegar os ó os peixes o peixe aqui ó peguei e é grande ó e tá que que é e olha oi rapaz olá vai pior cara olha só cara nem imaginava olha nem ia pescar nesse canto ó o tamanho olha só cara que piá bonito mano você tá louco tche olha o tamanho da criança olha só alguns uns guilo rafael 10 pegar mais gente quando pegar mais aí ó primeiro veio pegar mais tá cheio de piauí o lugarzinho para difícil para poder fisgar mas se pegar você vai ver o piseiro e eu vejo tem isso que isso aqui e tem e aí ó tá briscando e ver aqui se não pega ó e deixa carregar Oi eita peixe puxa é da linha para ele puxar e puxa peixe E aí E aí E aí eu tô e ver se tá com isso que ainda tá e tem um peixe grande aqui não sei o que que é se é piaus é tubarana e tá dando as beliscadona gente mas não puxa eu tô na guarda aqui ó e o peixe é ver aqui ó e com a cara que é piava o peixe é grande e o pequeno também faz isso eu peguei pessoal não sei o que que é o que é dourado 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 que eu pego aqui nessa parte aí douradinho cara que douradinho aí ó lugar ruim difícil acesso demais você pescar aqui é difícil demais olha aí aí olha aí que que ó dourado douradinho e os corguinha rica demais cara olha aí douradinho rapaz solta o bichinho aqui peraí solta douradinho bichinho ó pegou bem pegado e aí santa isca cah adinho vai embora vou ser mais para pegar mais é mais uma isca vê se vêm outra puxando tá roboa roboa eu pego até isso aqui tá quase novo você pega esse peixe não sei se é outro dourado é o piau outra barana pela puxada parece que é piracajuba o primeiro pedaço de lambari peguei na lagoa aqui é ruim para fisgar o pessoal imagina aquela vara telescópica grande que eu tava nesse é bem pior oi ae oi ae oi ae e puxa peixinho vamos puxar que tarde já o meu e pensando em rosqueiro cheio de peixe pessoal aqui é douradinho é piracajubinha eu vou lá naquele poço lá esse é o lugar e eu tô aqui nesse lugar que é o lugar de piau é um pauleiro olha olha é cheio de pau ó ó faz que é peixe mas não é pau ó e vixi mano cheio de eu cheguei a boca não sei como piracajubinha gente vai tá lotado mas bem pequeno e você pega um douradinho com outra piracajuba ou uma piracajuba que não peguei hoje eu peguei uns piau grande e ela é bom para levar para comer para piracajuba e douradinho não tem como levar não tem que ser doido a cabeça e os bichinhos de crescer ainda é proibido tem que manter nossa o nosso rio cheio de peixe o peixe que nunca pegava era piracajuba aqui a douradinho tinha sumido voltou de novo e aí o que a gente tem a gente tem que preservar o nosso rio lotar subindo olha só olha só quem apareceu rapaz as piras cajubas com os guilos de piracajuba filhos aí ó e aí a coisinha mais linda e soltar bichinho aqui e aí e aí e aí e aí e aí tá que que é isso ó o pior é grande cara a chapa de piau cara ó vai pior ó e aí moleque tamanho desse piau cara ó que limpa a piauzão gordo, gente, bonito, olha muito gordo, bonitão, vou pegar mais pra vocês aí pessoal, que nem eu falei pra vocês, piau, dourado e piracajuba saiu já, só não saiu a tubarana que eu falei ainda, né mas pode sair, até o douradinho saiu hoje esse corco pega douradinho também, mas pega menos, mas tem bastante mas ele não é besta, mas pega mais difícil, agora o outro corco que eu vou só dá mais dourado, esse dá mais piau grande tabarana, muita tabarana, tem uns dourados também, pescando aí subindo e pegar mais peixe pra vocês aí, que poço arado, hein ó, lugar pra pegar um piau bruto, hein, dourado, água escura vamos ver se pega, né, parece que a água é parada, mas não é não, viu, gente corre bastante, morre naquele canto lá, mas lá é ruim pra pescar, tem que sair aqui mesmo ó, rebojo, lugar pra tabarana grande só ela chegar cheio de piracajubinha se elas deixassem os piaus chegar vamos pra mim numa grande pra dar uma brincada boa vixi, roscou ó, como é que elas roiam a isca dá uma moleza ó, gente, tem um peixe aqui só tô esperando ele puxar e eu tô com a cara que é piau, cara ó, ó tá carregando bem devagar quebrar o talo desse peixe não sei o que peixe quer não pode ser um piau nunca viu, não lembro nem um peixe carregado devagarzinho assim, ó nessa lentidão, não vamos ver se volta não é volta, tá, porque não, ó, voltou já porque não chegou a fisgar a boca dele deixa ele carregar ele tá pegando a isca bem na lenta não engole de jeito nenhum ó, ó cacete, rapaz derramou pro meio do mato filha da mãe, cara é, pessoal deu pra mim ter uma ideia do que é o peixe aqui é grande pra caramba cheguei a fisgar ele, ele escapou mas é grande pra caramba não sei se vai voltar não eu acho que não volta mais, não mas aí, eu vou falar pra vocês é o maior de hoje, ó tô, tô pra dizer pra vocês que é um piau muito grande, cara muito, muito grande se ele voltar não tá aqui pra fisgar vou ter paciência pra ver se ele volta é grande, só vou falar isso pra vocês eu dei uma fisgadinha nele aqui mas não deu pra mostrar não que foi rápido demais segurou bem pouquinho escapou não sei se ele vai voltar não difícil ele voltar, hein olha só não sei que seja uma traíra grande uma tabarana aí volta ele sabe volta vamos esperar ai gente doido pegar um uma tabarana gigante aqui é um dourado, hein mas é grande grande assim dos dois quilos pra essa varinha não é fácil pegar não um piauzão sul de pegar é lucro bora lá pessoal tenta pegar uma tabarana nessa corredeira aqui no lugar dela hein tá aqui tá bem aqui nessa beira que ela tá aqui eu acho que é ela e pela puxada não é muito pequena não não pode ser ela puxar pra corredeira não senão ela tá rolinha é bom se ela pegasse aqui nessa parada aqui ó se o cara sentiu o peso dela pegou na corredeira não dá tempo ela corre vai pro meio do mato vê se ela vem aqui nesse canto aqui ó aí pessoal corredeirão do dourado ó da tabarana só porta pegar água gelada aí eu vou tacar no lugar do piau aqui ó nesse buraquinho aqui vamos ver se tem algum piau aqui eles adoram esses matos aqui ó se tiver aí se pegar um grande aqui é um piseiro primeiro é pegar saca mais pra cá que é melhor aí tô na luta aqui mesmo com frio sai peixe só tem paciência ó pra vocês ver como é que aqui é bem estreitinho o correde aqui já é mais largo ó faz um rebojão esse correde aqui é raro ter um rebojo assim tem uns lugares dele mais larguinho mas pouco pessoal a temperatura começou a querer cair ainda tá meio tá mais ou menos ainda mas caiu a temperatura já hein um poço um poço um poço bom rapaz aqui arruma ver se eu pego pelo menos um peixe nesse poço fundinho quem sabe tem um piauzão aqui uma tubaranda tem outro poço ali atrás tem pavô nele quase parando já pesca já ainda tem um tempinho pra brincar aqui ainda vê se você rodando aqui se tiver uma tubaranda um douradinho pega até piau pega assim e aí isso que é propícia pra douradinho e itabarana hein pescando essa água gelada só no corguinho mesmo pessoal bem estreito ó o cara pega se for no corguinho meio larga é mais difícil pegar esse peixe de escama pessoal tem um peixe aqui grande hein tem um peixe grande aqui não sei o que que é se ele pega ah e daí peixinho deixa o grandão tem um grande aqui essa piracajubinha é muito chata tem um grande aqui que eu vi o eu vi ele chegar oi puta pila da polícia pegou tá lá do outro lado pego olha quem traz quem tira agora mas é um caramba pegou e puxou lá pro outro lado e enroscou no pau ó era um azó caramba 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 mesmo viu vamos nós de novo ai os piracajubinha chata viu não gola a isca de jeito nenhum não deixa os piaus chegar caramba se não tiver grandão ela também vai ser massa aí não pega fácil ó ai as piracajuba brava cara quer deixar o piauzinho pegar as piracajuba chega canta a linha imagina esse peixe grande porra chuta terrível ó como eu falo pra vocês tá lotado de piracajuba oita caiu do novo vai lotado 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 e elas destrói a isca elas quando tiver grandona vai dar trabalho vai ser legal pequenininha assim mas é muito chata dá pra brincar mas é muito pequena quando tiver grandona vai ser gostoso desse tamanzinho já tem uma força imagem grande tá cheio pessoal de piracajubinha lotado a linha ao pé cambaro de abençoado aqui tá ficando de noite a temperatura já caiu pra caramba só vai pegar agora quando tiver quente mesmo na parte quente do dia olha que fedor de bicho cara meu Deus tem um bicho aqui perto olha que cheiro de bicho o cara sente o rabuzho de longe olha o teto é doido tem um trem tem um bicho aqui fedor demais cara tem um trem aqui tem um bicho aqui fedor de cachorro molhado grande o teto é doido o teto é veaco chega me deu calafrio vazar vou andar gente gravando aqui esperto 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 é hoje tem que ir embora veaco aqui não passa não com a orelha capuga atrás da orelha tem que ir esperto para esperto atravessar esse mate chegar no carro e vazar tem um bicho que está aqui dentro aqui saiu andando bem de lento não correu não está aqui dentro aqui só deu para escutar o passo chega eu estou chega eu estou arrepiada você está vamos alinhar o pé uma onça atrás de capivara você tem que dar uns gritos berrar onde as capivaras ficam o cara tem que dar uns berro para ela saber que não é capivara e alinhar o pé também vai quebrar isso aqui quebra porque eu não vou voltar aí não tem que atravessar esse brejo aqui a cana está lá mas por aqui não passa se aqui passasse eu torava no peito mas que é isso que passa ai pessoal o fedor deu uma sumida ficou lado naquele escoqueiro lá atrás tem que vazar para ver se não está vindo atrás vamos matar uma olhada chorar no peito esse trem vai vazar daqui tem que chorar no peito pela beira do rio demora muito se for no peito tudo olha solta se for hoje não olha que lugar doido cara ai mato nojento agora tem que achar um lugar de sair aqui é pessoal pescaria é boa mas tem que ter coragem para fazer uma pescaria dessa marimbonde no lugar desse o cara se lasca ai graças a deus to virando a estrada já saí desse mato nojento que a onça está ali aquele lá é onça aquele fedor é de onça ela não correu ela só andou ela deu uma andadinha o homem chega eu estou arrepiado chega eu me arrepiei com medo olha os braços aqui chega eu me arrepiei isso aí está é doido vamos bazar chegar no carro que está perto aqui e alinha o pé até o próximo vídeo tchau